Qual é uma das primeiras coisas que você pensa quando vai falar em público? Eu, por exemplo, penso qual o público que vai me ouvir e de que forma que eu consigo impactar aquele público específico. Então, todo o meu roteiro é criado de uma maneira que seja assertiva. E, num livro, de que forma que um escritor consegue abranger tantos públicos e pessoas inúmeras que podem ler o que ele escreveu? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz. Sejam bem-vindos ao canal Cripteca. E é um grande prazer trazer uma crítica de algo que eu gostei, porque os últimos filmes que eu vi foram bem decepcionantes. A crítica que eu vou trazer hoje é do livro do Charlie Donlea, A Garota do Lago. Só uma curiosidade, antes de falar sobre esse livro específico, que eu vou deixar a fotinha aqui do lado, é que ele é um livro muito barato. Então, você pode encontrar ele na Amazon por R$10, R$8, o máximo que você encontra R$15 num período em que ele está sendo vendido caro. E sobre o que fala essa história? Aqui, logo nas primeiras páginas, a gente vai conhecer a nossa primeira protagonista, que é a Becca Eckersley, que é uma estudante de direito e ela, logo no início, é assassinada, logo no primeiro capítulo. E toda a história vai girar para descobrir de que forma ela foi assassinada e por quem ela foi assassinada. E a partir desse momento, a gente assume outra narradora, que é a Kelsey, uma repórter investigativa, que chega lá em Sandwich Lake, que é a cidade de Becca, para investigar o que ocorreu. Ela utiliza essa ida até lá como uma espécie de férias forçadas pelo seu chefe, porque ela passou por alguns momentos amortizantes e precisa ficar lá um pouco em repouso se o chefe acha que aquela história não vai ter muita coisa a ser contada. Só que é um ledo engano dele, porque além de Becca ter sido assassinada de uma maneira muito brutal, ali também é o caso do primeiro assassinato em Sandwich Lake. Então, tipo, todos os holofotes estão sobre essa história e isso vai dificultar um pouquinho o trabalho de investigação que essa repórter vai fazer. E aqui a história é contada de duas formas diferentes. Primeiro a Becca conta como foi o seu assassinato e depois a Becca vai contar a sua história de maneira gradual, dois anos para frente. Depois a gente tem uma narrativa regressiva, que é a narrativa da Kelsey. Então, o início da história da Kelsey é a morte de Becca. As duas narrativas vão se encontrar e é nesse momento em que a gente vai descobrir quem é esse assassino, qual é a sua motivação e, enfim, acabar a história da garota do lago. Eu vou dizer para vocês que esse livro foi muito bem escrito e, para mim, foi surpreendente o seu final. Não foi uma coisa que, nossa, eu nunca imaginaria, mas a forma como o Charlie escreveu deixou tudo mais interessante e eu confesso que foi uma surpresa muito boa. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre tipos de narrativa porque eu acho interessante para nós, como leitores, e também nós que escrevemos histórias, saber de que tipo é o teu narrador, como que eu vou escrever ou como que eu vou ler. Então, para ilustrar, esse livro inteiro é contado em terceira pessoa por um narrador externo. Então, é um narrador que nunca vai estar presente na ação, ele apenas nos conta o que está acontecendo sem ter nenhum envolvimento. Eu vou ler um parágrafo bem interessante para vocês, para vocês terem uma noção do que é isso. Esse parágrafo está lá no primeiro capítulo, então não é para dar muito spoiler e eu escolhi uma parte que eu achei um pouco impactante. Beca correu até a anteçala e puxou a cortina para o lado. Ficou confusa com o que viu. Nessa confusão, seus pensamentos se perderam. Sentiu um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para fazê-la refletir. Lágrimas brotaram nos olhos e, ao mesmo tempo, um sorriso se manifestou. Ela desligou o alarme com a luz vermelha e se convertendo em verde. Em seguida, destrancou a porta e girou a maçaneta. Espantou-se quando ele forçou a entrada e, como água acumulada contra um dique, projetou-se na direção da anteçala. Mais surpreendente ainda foi a agressão. E eu vou dizer que é muito comum encontrar esse tipo de narração em livros policiais porque é como se o autor se abstivesse daquilo que está ocorrendo. Então, ele não dá nenhum juízo de moral ou de valores. Ele apenas descreve fatos e, com a forma da terceira pessoa, ele consegue criar um pouco dessa aura de suspense e esse clímax que ele vai preparando desde a primeira página até a última, que é o caso do Quem Matou. Eu vou usar esse mesmo parágrafo transcrevendo ele para a primeira pessoa. E quem é a primeira pessoa dessa história, nesse parágrafo, é a Beca. Então, a história vai ser a partir da ótica dela. Eu corri até a anteçala e puxei a cortina para o lado. Fiquei confusa com o que vi. Nessa confusão, meus pensamentos se perderam, senti um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para me fazer refletir. Lágrimas brotaram em meus olhos ao mesmo tempo que um sorriso se manifestou. Desliguei o alarme, com a luz vermelha se convertendo em verde. Em seguida, destranquei a porta e girei a maçaneta. Espantei-me quando ele forçou a entrada. E, como água acumulada contra um dique, projetou-se na minha direção. Mais surpreendente ainda foi sua agressão. E, geralmente, esse estilo de narração é utilizado em livros de romance para que tenha esse grau de empatia e o leitor consiga se apaixonar junto com o personagem pela pessoa em questão. E vamos, então, para a narração que eu acho mais complexa, que é a primeira pessoa. Na primeira pessoa, quem está nessa história não é mais a beca e muito menos um narrador que fica atrás das árvores olhando tudo e contando para a gente como aconteceu. Na primeira pessoa, quem está nessa história é você e sou eu. Somos os leitores. Você correu até a ante-sala e puxou a cortina para o lado. Ficou confuso com o que viu. Nessa confusão, seus pensamentos se perderam. Sentiu um frio na barriga e um arrepio na espinha. Com a mente pouco clara, nenhum pensamento se sobressaiu para te fazer refletir. Lágrimas brotaram nos seus olhos e, ao mesmo tempo, um sorriso se manifestou. Em seguida, você destranca a porta e gira a maçaneta. Espantado, quando ele forçou a entrada e, com água acumulada contra um dique, projetou-se na direção da ante-sala. Mais surpreendente ainda foi quando ele te agrediu. Esse tipo de narração é o mais difícil de ser encontrado porque ele também é o mais difícil de ser escrito. É difícil ter manejo em primeira pessoa e é difícil colocar, de fato, o teu leitor dentro da tua história. Assim como numa palestra é importante para o palestrante entender quem é o seu público, também é importante para o público entender quem está falando com eles. Então, tente fazer esse exercício tentando buscar quem é o narrador que está falando com você, seja no livro ou seja no filme. Tente mudar essa narração a partir da primeira, segunda e terceira pessoa. Parece um exercício muito pequeno e talvez até bobo, mas para você que quer escrever uma redação vestibular ou para você que quer escrever um livro, é muito interessante e muito ilustrativo para os tipos de narrador que você vai encontrar e que você vai produzir no futuro. Então, para finalizar, eu agradeço muito a atenção de vocês até esse momento. Peço que em primeira pessoa você curta esse vídeo, se inscreva e apresente para várias terceiras pessoas esse canal que tem muita crítica, não só de filme, mas também de livro, de suspense e terror. E aí E aí E aí E aí E aí E aí